Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal. Quem é membro tem acesso a aulas e conteúdo exclusivo. Vocês também vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, onde eu mando vários desafios bem legais. É só clicar em seja membro e assinar. Valeu galera! Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal. Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal. Fala galera. 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 Fala. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala... 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 Amém.